Como vocês sabem, a Stock Car atrai gente de todos os tipos, de todas as áreas e aqui em Interlagos, quando tem corrida, a gente sempre recebe muita gente ilustre. Olha, a gente está recebendo muitas visitas ilustres aqui na Stock Car ultimamente, Júlio Cossiello. Primeiro, bem-vindo a Stock Car, Júlio. Muito obrigado, preciso de uma água, um pouco de ar, porque não é para qualquer um isso aqui não, viu? Eu estou sem palavras, eu não estou conseguindo definir o que foi essa experiência. Me conta uma coisa, foi com ou sem emoção? Mas com muita emoção, ele chegou a 260. Eu nunca cheguei nessa velocidade da minha vida, eu, moleque, nunca imaginei estar aqui. Então hoje vai ser aquele dia que eu vou deitar na cama, eu vou olhar e falar, pô, sério que isso aconteceu? Sensacional, experiência absurda, está entre os dias mais legais da minha vida. Estocar não é só automobilismo não, é muita coisa, é entretenimento e também humor. Bora, bora ganhar essa corrida! Eu vou arrebentar tudo! Vai, 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 vai! Caramba, foi do nada! Boa demais, mano, tá maluco! Obrigado aí pela oportunidade. Eu estou aqui até sem palavras agora, sinceramente. E balança bastante. No começo aqui eu já, já, pô! E aí, vou te falar, tem aqui ó, eu já não sei onde é que eu estava na pista, mas aqui quando você vem só vê a placa de 50, você não vê o chão. Como é que o piloto você vê o chão? No risco, né? É no risco, irmão! Imagina a saída de curva e vai lá. Você acha que a gente bateu quantos km ali? Aos 240. 240. E o mais sinistro é que você falou pra mim, ó. Prepara na freada. Aí eu acho que é onde não dá pra controlar, cara. Eu estou aqui então com o Átila Abreu, pessoal da MB Racing. O que vai rolar hoje aqui, Átila? Hoje vai rolar um campeonato de Pit Stop. Nossa equipe está contratando novos talentos pro Pit Stop, já que o Pit Stop define uma corrida da Stock Car, né? Você pode ganhar ou pode perder. E como esse pessoal é muito bom, manda bem lá no game, vamos ver aqui se eles mandam bem também. Quem sabe trocar pneu? Só ele? A Paraty Velha eu tenho em casa lá, já me dá muito problema. Então, pô, motor, suspensão, pneu, já... Tô craque já, pô, contra-ataque, sou monstro. Aê, parabéns! Uhul! Mas foi bem apertado, você viu que uma fez em 1 minuto e 1, a equipe 2 aqui, e aqui fez 56 segundos, 5 segundos de diferença. O Pit Stop normal o pessoal fez em 5 segundos, né? Então assim, a diferença deles foi o que o pessoal faz. Resumindo, quem perdeu foi o piloto, né? Que perdeu a corrida no Pit Stop. Que nota que você dá pra essa galera toda aqui? Eles pegaram aqui de última hora, sem saber muito, a gente não teve muito tempo de explicar, então eles merecem uma nota 9. Pra quem nunca fez, fazer a primeira vez abaixo de 1 minuto é muito bom. Bom piloto tem que ter um bom volante, por isso que eu estou aqui. Qual que é a velocidade que você acha que os carros atingem aqui na Stock Car? Ah, eu acho que mais ou menos uns 260, 300 km por hora. Quase. E você consegue bater essa velocidade de bicicleta? De bicicleta, eu já cheguei a 340, 360 km por hora. Olha gente, então o Mike Baguncinha, ele realmente tem que vir e explicar o que acontece na bike dele, pessoal da Stock Car, pra gente conseguir, de repente, se assemelhar a ele. Mike, aproveita o evento, muito bem-vindo à Stock Car. Obrigado. Gente, eu falei que esse grid estava estrelado hoje, né? Olha, na maior categoria do Brasil, nada mais justo do que ter uma das principais atrizes do Brasil visitando nosso grid. Débora Seco, muito bem-vinda à Stock Car. Só a primeira vez aqui? Minha primeira vez aqui, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer de estar aqui, vivendo esse universo de pertinho, tudo muito novo, mas impressionantemente incrível, assim, tô adorando. É uma emoção indescritível. E eu tava ali vendo os carros fazendo as voltas de teste, vi ali trocando de pneu. Uma emoção me lembra a minha infância, assim, né? Que eu assisti muito a corrida, meu pai e meu irmão eram apaixonados. Então, via sempre de longe, estar aqui de pertinho realmente é uma emoção indescritível.